Porque ela se quer sentar pra mim, hoje porque eu vou, acho que eu vou Taca nessa nópia dentro do corpo Vixe, porque esse povo vou te amassar dentro do corpo Vixe, porque esse povo vou te amassar dentro do corpo Vixe, porque esse povo vou te amassar dentro do corpo Tchau, tchau 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 Tchau